Eu sei, eu aprendi a me aceitar do jeito que eu sou Deixei meu coração falar por mim na vida e na canção Amei até demais, libertei paixões contidas Mas fiz do meu amor a minha vida Sofri e maltratei, mas insisti nos mesmos erros E até na solidão eu me agarrei num resto de ilusão Talvez fosse melhor deixar pra trás mágoas sofridas Mas fiz do teu amor a minha vida Você não vê que eu sou assim Meu coração é todo de mim Não quer saber se eu vou sofrer E o que vai ser se eu te perder Só quer fazer do teu amor a minha vida Tentei viver pra mim e te arrancar do pensamento Busquei novas paixões pra enganar meus sentimentos Voltei e hoje eu sei Que pra mim não tem saída Eu fiz do teu amor a minha vida Não quer saber se eu vou sofrer E o que vai ser se eu te perder Só quer fazer do teu amor a minha vida Só quer fazer do teu amor a minha vida Eu fiz 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 do teu amor a minha vida